O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, registrou mais 42 novos casos da variante Delta do coronavírus em 10 municípios rondonienses. Os pacientes têm idade entre 9 e 78 anos e estão sendo monitorados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia, a Gevisa, e pelas vigilâncias municipais. Com os novos casos, Rondônia soma 84 moradores confirmados com a nova variante. Dos novos casos registrados, 2 casos em Nova Mamoré, 3 em Porto Velho, 5 em Jaru, 1 em Ouro Preto do Oeste, 4 em Teixeirópolis, 3 em Presidente Médici, 7 em Cacual, 12 em Jiparaná, 1 em Rolim de Moura e 4 casos em Vilhena. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a variante foi identificada pela primeira vez na Índia e é considerada um vírus com alta taxa de contaminação, causando doenças mais sérias que as anteriores. Segundo o Boletim da Covid-19 no Estado, 690.817 pessoas já tomaram a segunda dose. Outra medida protetiva é a aplicação da terceira dose da vacina. Um reforço para os indivíduos imunossuprimidos e idosos com 70 anos ou mais, que iniciou no mês de setembro. Um reforço para os indivíduos mem理os! Um reforço para os indivíduos, 3 em Porto Velho, 1 em Porto Velho, a partir dasten yıl будет deusa. O que é o casal da equipe que ele dança? Pelo menos o processo de doses de お weboso. O que é isso?